Outra Carta Ela fala de mim Por favor deixe-a ler Estou escrita nos lençóis O teu corpo deixou Eu sei que não te dó Mas vais saber como eu estou Está um sol com a cama vazia Está um sol com a dor junto a mim Está um sol com a alma tão fria A morrer dia a dia com saudades de ti Está um sol com a cama vazia Está um sol com a dor junto a mim Está um sol com a alma tão fria A morrer dia a dia Porque tu não estás aqui Outra Carta de dor E letras de solidão Ando para ti meu amor Não vais ler sei que não Mas foi escrita a chorar Abraçado ao cobertor Nem podes não ligar Mas ela diz como eu estou Está um sol com a cama vazia Está um sol com a dor junto a mim Está um sol com a alma tão fria A morrer dia a dia A morrer dia a dia com saudades de ti Está um sol com a cama vazia Está um sol com a dor junto a mim Está um sol com a alma tão fria A morrer dia a dia A morrer dia a dia com a alma tão fria Porque tu não estás aqui Porque tu não estás aqui A morrer dia a dia com a alma tão fria Porque tu não estás aqui Está um sol com a alma tão fria A morrer dia a dia com saudades de ti Está um sol com a cama vazia Está um sol com a dor junto a mim Está um sol com a alma tão fria A morrer dia a dia porque tu não estás aqui Está um sol Está um sol Está um sol Tchau, tchau.